Fala aí pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Don't Star, sobre o Gradelce. E hoje, gente, eu tenho que fazer algumas coisinhas aqui. Eu tô pensando muito, mas muito em apostar hoje, pra gente comemorar essa semana linda aí. Eu tenho 23 moedas aqui, porque agora que eu vi que tava aqui dentro do meu inventário já. Então, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, que a gente vai apostar hoje. Só acho, só acho. Mas enfim, vamos fazer umas com menos proximidade, eu acho que não vou necessitar tanto assim. Deixa eu colocar uma capa de chuva, pelo menos. Vou precisar queimar algumas coisinhas, eu acho que vou queimar isso daqui, melhor. Tá, eu acho que... Nossa, não era pra ter queimado agora. Mas beleza, beleza, vamos fazer umas comidinhas aqui. Eu acho que a gente vai sair até de noite mesmo, eu acho que não tem tanto problema assim. Eu tava querendo ver umas outras paradas aqui. Eu sei que, acho que fazer um mínimo duas comidas pra sanidade não é tão ruim assim. A gente faz um desse, faz outro de fruta aqui. A gente não tem nada, mas nada pra compensar com carne, cara. A gente tem esse bubblãz aqui. Talvez um, dois, três. Vamos ver se vai dar o que a gente quer, né? Será que a gente não tem mais nenhum espaço aqui, velho? Eu quero entender como é que eu consigo achar tanta coisa assim. Olha, consegui. Tá, duas comidas já. Ah, vamos fazer um... Um ratatouille aqui. Acho que já vai ser bom pra gente isso. Mas alguma coisa que a gente necessita não, né? Tá, a gente tem 23 moedas aqui. Eu tenho guia aqui? Eu não tenho guia. Tá, acho que vai ser isso mesmo. Vamos levar isso também. Tô pensando em outra parada. Ah, aqui. Isso que eu queria. Você. Um baú que a gente já tem lá, então é mais tranquilo. Um martelo, com certeza. A gente já tem nossa lâmpada aqui também, então... Tranquilese também, então tá. Já tem bastante coisa, até. Como a gente tem... Cadê o lugar? Ah, pra cá. Pra cá pra cima, assim. É. Só? Vamos levar a panela, né? Por que não? Né? Eu tenho pedra aqui? Eu tenho que fazer um... É bom eu fazer logo um... Uma fogueira de pedra... Ah, eu já tenho. Eu não necessito disso. Beleza. Uhum. Entra aqui? Não. Você não vem pra cá também. O que eu faço agora, tio? Jesus, o que eu faço? Vamos colocar isso aqui. Tá, agora o bambu. Onde eu vou colocar isso, velho? Não opinem sobre, por favor. Caraca, velho. Como é que eu vou fazer isso? Tá, você vai ficar comigo. Dane-se. Eu preciso de uma pá também, né? Caraca, velho! Mano, vai falar... Aqui, eu tenho um pá. Pega pá. Obrigado. Tá. Eu acho que a gente já tem os itens aqui que a gente quer. Ah, velho. Eu vou deixar isso no chão. Dane-se. Acho que é só. Vamos esperar passar a noite e eu já volto. Não, era isso. Pronto. Vamos lá. Vamos partir. Eu sei que cresceu o bagulho ali, só que eu vou ignorar isso. Vou fingir que eu não vi. Pra onde que é o nosso bagulho? Pra cá, pra cima. Vamos pra lá. Vamos apostar. Ai, ai. Estou torcendo muito pra vir. Muito bom. Muito item bom, tá ligado? Tava na live, velho. Meu Deus, que falta de sorte, mano. Sério, eu acho que eu já apostei mais de 100 moedas e só uma vez apareceu a Magluminescence, que eu perdi. E aí, eu fiquei sem item nenhum. Né? Mas assim, teve drop bom? Teve, com certeza. Preciso de ouro pra caraca nesse jogo aqui. E só de ter ganho ouro, eu já tava muito feliz. Só que, de vez em quando, acontece um... O jogo não quer que eu ganhe alguma coisa boa, tá ligado? Simplesmente não quer compactuar comigo, entendeu? E aí, eu fico ferrado nesse caso. Mas, tudo bem? Eu tô tranquilo quanto a isso, sabe? Eu reclamo? Não reclamo não. Que isso? Você já alguma vez... Alguma vez vocês já ouviram eu falando mal do jogo? Não, tá vendo aí? Pois é, mano. Sempre funciona, cara. É incrível isso. Sempre funciona, mano. Caraca, velho. Ai, ai. É só falar do jogo que ele gosta de tocar. Eu não entendo isso. Tá, vamos lá. Vamos apostar. Ai, vamos lá. Duas moedas de graça. Dinheiro. Não. Jogo, não te engano por mal, sabe? É tudo... Faz tudo parte do plano, sabe? Mas eu gosto de você, jogo. Jogo, acabei de falar que eu gosto de você, sabe? E aí? É aquele emular que a gente tem e tal, hein? Nossa história. Pá. Mano! Dá um item decente, por favor. Deixa eu falar bem com ele, entendeu? Pra ele... Ele entender que você é amigo. Merda. Macapos, não. Tá, deixa eles irem pra lá. Eu tenho que matar você, né? Tchau. Você não vai me matar hoje, filho. Desculpa aí. Ih, eu tenho que partir isso daqui de baixo. Agora não, agora não. Vamos continuar apostando. Ai, ai. Vamos lá, jogo. Jogo. É a sua hora. Eu tô esperando que não comece a chover, porque eu esqueci de fazer um para-raio. Mas tudo bem. Esqueci de fazer um para-raio. Mas... Vou ignorar isso? Vou ignorar, claro. Com certeza não vai cair um raio aqui. Por favor, não caia um raio. Por favor, Deus. Deus, por favor. E para de matar drama, cara. Me dá um negócio bom. Caraca, jogo. Ah, agora vem cachorro pra cima de mim. Merda, merda, merda. Morre. Toma. Olê. Otário. Tu é otário, filho. Mas esse jogo não tá... Ele não gosta de mim, velho. Só pode. Só pode. Vamos lá, velho. Ah, não, não, não. Tchau. Sai de mim. Jogo lixo. Não. Amigo. 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 Isso. Isso. Caraca, jogo. É difícil fazer isso? Caraca, mano. Dificuldade só pra fazer um negócio desse, cara. Vamos lá, jogo. Vamos lá. Vamos montar um bem aqui. Aí. Mais ou menos, tá? Não que nesse sentido de comida no momento, mas... Tá bom. Tá, tá, tá. Tá favorável. Lá vem esse drop de novo. Mano, eu não posso pegar isso. Mandei esse daqui. Vamos pegar... Vamos pegar o... Mano. Porque eu não posso pegar minha panela. Ah, eu tenho que tirar comida, é isso? Ah, ele deixa eu pegar assim. Tá. Ai, meu Deus. Esse drop, velho. Dá vontade de queimar na hora quando eu ver esse drop agora. Tá, vamos deixar esse aqui. Vamos queimar esse daqui. Porque... Esse jogo não me ajuda. É, eu tô ligado já, Nadine. Tô ligado já. Vamos montar aqui. Vamos fazer a nossa comida. Cadê? Aqui. Mais um. Pobre tanques, filho. Não, não é chapéu. Você não pode dar o chapéu como... Como pode. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver qual que vai ser. Vem cá, filho. Isso. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, filho. Vem. Eu sei que você quer vir... Meu Deus. Cara, esse bicho é muito chato, velho. Ai. Tá. Dane-se. Vamos lá, jogo. Jogo. É agora, jogo. Isso. Vocês não... Acho que vocês não estão... Uuuuuh. Não. Não faz isso. E vou aproveitar pra matar eles. Calma aí. Amigo, que isso. É, vai que ele me atacar, velho. Eu já tô vendo isso, cara. Tá vindo cachorro. Caraca, velho. Meu Deus. O que eu faço com esse destino? Não. Não posso deixar isso aqui. Não. Mas eu posso deixar isso. Tá. Beleza. Tá. Vem cá, filho. Vem cá. Vem cá. Que hoje eu vou matar você. Vem, filho. Vem. Vem. Meu Deus. Esse... Caraca, não. Na moral. Eu fico com raiva desse bicho. Ah, você me dá uma moeda por uma moeda. É isso. Tá. Vamos fazer... Dois desse daqui. Não. Vamos fazer assim. Assim. E assim. É um jogo brigado, mas eu não quero isso. Vem cá, filho. O otário. O otário. É isso que tu é, mano. Caraca, mano. Ai, eu preciso de sanidade, cara. Vamos comer um desse. Tá. Vamos colocar um desse daqui. Esperar que o jogo me ajude, né? Porque pelo que eu tô vendo aí, ele não tá querendo me ajudar, não. Deixa eu... Jogo, jogo, jogo. Por quê? Por quê? Só me diz o por quê. Deixa eu... Não, quer saber? Eu vou derrotar esses cachorros, cara. Na moral, eu já tô me enchendo o saco, já. Sai daqui! Meu Deus, velho. Não, pior que eu não tenho... Caraca, eu não tenho mais nada aqui pra colocar isso. Mano... Mas, Barry... A gente vai encarar esses cachorros, cara. Na moral. Deixa eu deixar isso aqui. Isso, isso que é... Isso que é bom, cara. Tá vendo aí? Hum... Eu não tenho opção a não ser essa, né? A gente vai ter que guardar a carne aqui, cara. Acho que é o único jeito da gente segurar alguma coisa, pelo menos. Acho que eu tenho que nem mochila mais. Civit. Tá. Como um desse. É, a gente não tem mais nada aqui, tá? Vamos lá, jogo. Jogo! Tchau, também. Tchau, também. Mais alguém? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paciência é uma virtude, Messias. Paciência é uma virtude. Paciência é uma virtude, Messias. Vamos lá. Paciência é uma virtude. É uma virtude, Messias. Acredite. Não posso colocar isso lá. É uma virtude. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma. Por favor. É uma virtude, Messias. Uma virtude. Uma virtude. Uma virtude. Uma virtude. Mano! Meu Deus. Nossa, minha sanidade, velho. Jogo. Jogo. Mano, na moral. Respira. Respira. Mano! Caraca, eu não ganhei quase nada de ouro hoje, cara. Coisa... Mano. Tu me envenenar... Caraca, velho. Eu juro que é que tá do jogo, caso ele me envenenasse. Olha lá, velho. Mano, mano. Sai, sai daqui. Sai daqui, velho. Duas ultimas moedas, cara. Vamos lá. Mano. Sério, eu não sei o que que tá acontecendo, cara. Não sei. Jogo. Por favor. Só dessa vez, jogo. Você lembra da última vez que você me trollou, né? Então, que tal agora... Só dessa vez. Dessa vez. Ouro. Não precisa nem ser a magnumina essência. Não precisa nem de ser isso. Só precisa ser... Três ouros. Se você me der... Nesse sorteio aí... Sei lá... Gemas... As gemas vermelhas e azuis. Ou... Algum item que vai me dar ouro. Eu também tô aceitando. Sério. Só dessa vez. Por favor. Não! Não! Ovo! Tem que comentar alguma coisa sobre isso? Eu tenho. Esse bicho lixo aqui na minha frente também. Ah, tá velho. Ai, meu Deus. Esse jogo não gosta de mim, cara. Eu tenho... Certeza agora. Eu tenho certeza disso. Esse jogo não gosta de mim. É simples. Ele não gosta de mim. Tá na cara dele ali, ó. Falando assim... Ha, ha, ha. Eu se ferro, meu otário. É, isso mesmo. Ele simplesmente não gosta. Por mim, eu sou outro otário ali na frente dele. Tentando ganhar algum item bom. É, é, é isso, tá ligado? Só pode, mano. Ai, ai. Então, eu vou terminar aqui o vídeo, pessoal. Eu realmente fiquei bolado com isso, cara. Ah, ainda bem que... Caraca, ainda bem... Ai, meu Deus. Ainda bem que a gente não gastou tanto... Tanto bambu, assim. Porque a gente acabou de chegar na estação da primavera. Olha isso, mano. Tá bom, jogo. Tá bom, jogo. 1x0. Não. 2x0 você, né? Porque... Você vê, melhor ainda. 7x1. É... É o resultado do jogo dessa vez. Porque, né? Dá pra ver que certamente você não deseja sorte pra mim. Então, é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like. Deixa o comentário. Se você quiser ver mais vídeos. Não desses. Não desses vídeos. Cara, na moral. Eu não desejo isso pra ninguém. Então, não desejem isso pra mim. Por favor. Se inscreva no canal. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.